Descartes de droga no SENARC Lá em Rosário, Maranhão Uma serve de alerta aqui pra nós Inclusive nós tivemos aí uma apreensão E uma queima de mais de 3 mil pés de maconha Lá em Zé Doca, bem pertinho da gente aqui Mas agora a gente vai pra Rosário Põe na tela, Christian Entre as substâncias que foram destruídas Estão maconha, cocaína e crack A incineração do material Ocorreu em uma cerâmica Localizada no município de Rosário Cerca de 70 quilômetros da capital maranhense São apreensões oriundas do ano de 2023 Tanto da SENARC como de outras instituições Que encerram suas ocorrências aqui na SENARC A gente faz essa incineração Que é o ato final, né? O ato final aí do inquérito policial Voltado ao trapo de drogas Que é literalmente acabar com a droga que foi apreendida Ou seja, né? Vamos dar o ponto final nessas drogas que foram apreendidas A ação é realizada pela superintendência estadual De repressão ao narcotráfico O Ministério Público e a Vigilância Sanitária Participaram do procedimento Para verificar o cumprimento das medidas necessárias Durante a queima dos entorpecentes Ao todo, foram cerca de 1,6 toneladas de drogas incineradas E de acordo com o superintendente da SENARC Um prejuízo de aproximadamente 22 milhões de reais A gente sabe que esse prejuízo aí dá um choque Não só no tráfico de drogas Como também em outros crimes Tendo em vista que o tráfico de drogas aí A gente considera como a mola propulsora Dos demais crimes que ocorrem não só no estado do Maranhão Como nacionalmente E é voltado mais ainda aos crimes violentos Então a gente sabe que essa retirada de circulação Enfraquece as organizações criminosas Dando um baque aí na criminalidade O material foi apreendido ao longo de 2023 O objetivo da ação é interromper a distribuição Dos entorpecentes no estado Que é feita pelos grupos criminosos E impedir que outros crimes violentos Como homicídios e latrocínios Sejam feitos através do tráfico de drogas Foi durante o ano, como eu falei de 2023 Teve grandes apreensões Destaca aí uma que aconteceu na Raposa Que a gente apreendeu aproximadamente 240 quilos de maconha de uma vez E outras apreensões de menor E algumas de médio porte De 60 quilos, 20 quilos Também de 1 quilo Poucas quantidades nas boqueiras que a gente fala Mas apreensão durante o ano de 2023 Por isso Eu tenho feito o nosso site